Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar sobre uma frase muito polêmica do Lula numa recente entrevista no Brasil 247. Ele disse, com todas as letras, que quer se vingar do Moro, se vingar do Moro de forma bastante contundente, digamos assim. E chega a ser impressionante, porque dá pra ter interpretação disso daí que ele tá fazendo uma ameaça ao Moro. É, é uma ameaça. Ele tá ameaçando o Moro, isso é crime. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Conservador Maconheiro, Didi Leona Profit Store e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não posso falar essa palavra aqui no iniciozinho do vídeo, porque o YouTube não gosta de palavrões no iniciozinho do vídeo. Mas acho que agora a gente já passou aí, já temos aí quase um minuto de vídeo. 58, 59, um minuto. Pronto. Então a gente pode agora já falar. Ele disse literalmente que eu só vou sossegar quando eu fuder o Moro. E isso é um problema. Por quê? Por que que significa fuder o Moro? Significa que ele tá perseguindo o Moro. Significa que ele planeja o quê? Matar o Moro? Caçação do Moro? O que ele tá querendo? De qualquer forma, isso é uma ameaça. Isso daí é um caso de polícia. O Lula pode ser preso. Lembra? Crime comum, não tem STF, não tem foro especial, não tem nada. Isso daqui é crime de ameaça comum. Não precisa nem de impeachment. Bota o Lula na cadeia imediatamente só por essa frase que ele falou. Eu tenho certeza que se fosse o Bolsonaro falando uma coisa similar, meu amigo, ah, o Xandão já tinha encarcerado ele a essa altura, né? Enfim, qual que foi a frase, né? Eles estavam conversando, o Lula foi entrevistado pelo Brasil 247 e tava falando sobre o período que ele teve preso e coisa e tal e ele dizendo que os promotores passavam lá pra perguntar se tá tudo bem e coisa e tal e ele falou assim, ó, de vez em quando um procurador entrava lá de sábado, de semana, pra visitar tá tudo bem? Eu falava, não, não tá tudo bem. Só vai tá bem quando eu fuder esse Moro. E aí vocês cortam a palavra fuder aí. O problema é que o problema era ao vivo, né? Então saiu a palavra, saiu tudo, né? Ao vivo, é ao vivo, não tem jeito. E o Moro respondeu, falando aqui que só pensava em fuder o Moro e se vingar dessa gente. Olha só, eu falei isso na época da eleição. O pessoal tá colocando o Lula agora? Vocês acham que o Lula tá vindo querendo administrar o Brasil? Querendo fazer programas pro Brasil e coisa e tal? Não, o Lula veio pra se vingar do Brasil, de todo mundo, inclusive do pessoal que fez o L agora nessa eleição. Rede Globo, Veja, a imprensa brasileira, a mídia tradicional brasileira que lulou nessa última eleição. E você acha que ele tá ok com isso? Não, meu amigo, ele vai querer vingança. Ele veio aqui pra se vingar do povo brasileiro que colocou ele na cadeia. Não é só do Moro, não é só do Daltan Dallagnol, não é só dessas pessoas, não. Eu avisei isso antes da eleição. Esse cara, a última preocupação dele é o Brasil, não sei o que lá. O que ele quer é o projeto de poder dele e se vingar de quem fez isso com ele, né? Pois é. Agora a gente vai ter um presidente que vai passar os próximos anos querendo só atrapalhar a vida de determinadas pessoas, só querendo vingança. Isso não vai ser o ótimo pro Brasil. Preciso explicar pra vocês isso? Pois é. A gente já fez vídeo mostrando que tudo que ele fez foi o quê? Voltar ao passado. Trazer programas antigos, não consegue aprovar nada, não consegue fazer nada. O pessoal, esse pessoal que fez o L nessa eleição, colocou uma pessoa do mal, um ladrão, um corrupto na presidência. E pior, um corrupto socialista que quer vingança, né? Enfim, o dia, passava o dia pensando em fuder o Moro e coisa e tal e se vingar dessa gente. Ele vai tentar isso. Eu não acho que ele vai conseguir, tal que eu falo pra vocês. Que o Lula vai tentar estragar o Brasil de propósito por conta do que fizeram com ele? Ele vai. Ele vai conseguir? Eu espero que não. O Congresso tá contra isso. O STF, por enquanto, tá a favor do Lula. Mas se o Lula começar a exagerar nesse negócio, eu não duvido nada que vão ficar também contra ele no final das contas. E até a imprensa, não duvide nada, daqui a pouquinho eles estão mudando de lado também, eles não têm alternativa. Enfim, é isso daqui. Eu tô aqui pra me vingar dessa gente. Eu falava todo dia que eles entram lá. Se preparem que eu vou provar. Depois vocês cortam a palavra fudeu aqui. Deu uma de Dilma. É o Dilma. É o Dilma novamente. A Dilma falou isso. Vocês lembram de um debate com a Aécio lá em 2014? A Dilma falou um monte de besteira. Ela falou, corta aí, volta aí. O Dilma é ao vivo. Não tem muito como voltar, não. Esse pessoal semicerebrado. O problema é, se eles não fossem presidentes, se eles não fossem presidentes do Brasil, eu nem ficava chateado. É até engraçado, né? Te rir, né? Mas, caraca, essa coisa toma decisões que afetam a nossa vida. Putz, grila. É a vingança do bem. Agora, eu quero saber isso. O STF não vai fazer nada? Os procuradores não vão fazer nada? Isso aqui é uma ameaça. É um crime de ameaça isso daqui, né? O Moro falou de forma elegante aqui. Se fosse vingança apenas contra mim, seria algo aceitável. Mas do jeito que as coisas caminham com esse ataque à lei das estatais, esse rombo fiscal que tem impedido a queda de juros, gerando uma perspectiva de baixo crescimento até recessão, a minha interpretação começa a ser uma vingança contra o povo brasileiro. E isso a casa não pode tolerar, afirmou o Moro. Já está na hora de pedir impeachment. Isso daqui já é crime de responsabilidade. O cara assume a presidência falando que está buscando vingança contra uma pessoa? Isso é crime de responsabilidade. Isso não é papel de presidente da república, né? Enfim, mas a coisa é mais funda. Por quê? Porque o Lula não está só falando que quer vingança. Ele está agindo também. Olha aqui. O Alberto Youssef foi preso pela PF. Vocês sabem quem é o Alberto Youssef? Ele foi o doleiro que começou toda a história da Lava Jato. A Lava Jato começou com a investigação de um posto lá em Brasília, que era um posto Lava Jato, e que o doleiro usava para encontro, para trocar dólar por real e coisa e tal. E aí depois aquilo foi crescendo, foi crescendo, e ele fez uma delação premiada em determinado momento, que ele entregou um monte de gente da Petrobras, e aí a coisa começou a escalar e virou a Lava Jato, chegou no Lula, chegou em todo mundo. Então o Alberto Youssef é o primeiro peão dessa história, a primeira pessoa que fez a delação premiada e começou essa confusão toda. Por que prenderam o Alberto Youssef agora? A Lava Jato acabou. O pessoal já disse que o Moro não tinha competência, a 13ª vara não era a vara certa, estava tudo errado. Como que agora, a essa altura do campeonato, com a Lava Jato morta pelo STF, alguém vai lá e prende de novo o Alberto Youssef? Qual foi a justificativa? A justificativa foi que ele descumpriu os termos do acordo, ele não teria devolvido todo o dinheiro que ele prometeu devolver para os cofres públicos, então ele foi preso novamente. Mas ninguém é inocente nessa história. Um monte de gente na Lava Jato não devolveu tudo que pegou, tudo que roubou da Lava Jato para os cofres públicos. Aí você começa a fazer a ligação, olha só, o juiz que assumiu a Lava Jato, depois do Moro, diz que Lula é inocente e que a prisão não teve sustentação jurídica. Mais do que isso, o cara doou dinheiro para a campanha do Lula, doou 13 reais para a campanha do Lula, o juiz que está atualmente na Lava Jato. Ele está fazendo isso de propósito para ajudar o Lula? Eu não sei, mas é uma possibilidade, é uma possibilidade que isso seja justamente a execução do plano de vingança do Lula contra o Moro. Porque para para pensar, com o Alberto Youssef agora preso, o que eles podem fazer? Podem fazer justamente tentar torturar o cara, como fizeram com Anderson Torres lá, manter o cara preso por um tempo absurdo, esperando que o cara faça uma denúncia, que fale alguma coisa contra o Moro. Vão exigir dele uma delação premiada contra o Moro, para justamente quebrar o início da Lava Jato lá atrás. E é isso aí, meu amigo. É o que eu falei para vocês. O Moro, quando ele traiu o Bolsonaro, ele fez o Tuareg. Tuareg é um livro do Alberto Vázquez Figueroa. E é muito legal o livro, muito bacana, recomendo ler. Tem um filme também, o filme eu não achei essas coisas todas não, mas o livro é muito bom, do Tuareg. E basicamente a história é de um nômade, de um Tuareg. Tuareg é um povo que vive no deserto do Saara, e coisa e tal. E eles têm umas regras muito rígidas. E uma dessas regras extremamente rígidas que eles têm é a questão da proteção do convidado. Quando uma pessoa é convidada na sua casa, você é responsável pela segurança, pela alimentação dela. Então, tudo que acontece com ela é sua responsabilidade. E daí o Tuareg, esse líder Tuareg, estava lá no oásis dele, e de repente chega um homem quase morto, pedindo água e coisa e tal. E o Tuareg então recebe ele como um visitante na tenda dele, dá água, cuida do rapaz e coisa e tal. Só que logo depois, vem os policiais, vem um grupo do exército, vai lá, entra nessa tenda do Tuareg, e sequestra o rapaz e vai embora. E daí o Tuareg fica injuriado, porque ele falhou na tarefa dele de defender a visita dele. Ih, caramba, vou dar spoiler do livro aqui. Então, se você pretende ler o livro, sai do vídeo. O fato é, o Tuareg começa a fazer de tudo para tentar recuperar aquela pessoa que devia estar sob a proteção dele. E a história, é que no país fictício que acontece, a história, não é necessário fictício, se era um país real, mas um país ali do deserto do Saara, estava havendo um golpe de Estado. Aquela pessoa, era o presidente democraticamente eleito, coisa e tal, que estava fugindo de um golpe militar que estava sendo dado. Os militares foram lá e pegaram o ex-presidente de volta e colocaram ele na cadeia. E aí o líder Tuareg, ele tem que recuperar o convidado dele. Ele é responsável pela segurança. Então, seguindo aquele padrão moral dele, aquele código de ética dele, ele consegue entrar, consegue destruir toda a ditadura militar do país, e consegue resgatar o cara e coisa e tal. Até aí tudo bacana, né? Que legal. O cara se guiando pela ética, ele faz tudo certinho. Só que, no final das contas, no final do livro, no finalzinho mesmo, ele continua guiando por essa mesma ética e coisa e tal, e no final das contas, ele acaba matando o presidente no final, justamente porque ele não quis se desviar nem um milímetro da ética dele. Então, no final das contas, ele acabou desfazendo tudo o que ele fez. E a minha alegoria disso para o trabalho do Moro é isso, né? O Moro, no momento que ele começou a trair Bolsonaro lá, querer derrubar Bolsonaro, tentaram vender para ele que ele poderia ser uma terceira via viável e coisa e tal, ele prejudicou Bolsonaro, sem dúvida alguma, a saída do Moro prejudicou Bolsonaro, mas no final das contas, ele acabou sendo um tuarega, ele desfez tudo o que ele tinha feito antes, e é o que a gente está vendo acontecer. O Moro corre o risco, de fato, de ser preso, deles chegarem, conseguirem alguma denúncia do Alberto Youssef. Você acha que o judiciário brasileiro vai ter algum problema em prender o Moro? Não, não tem. Lógico que não. Qual o problema? Vamos até alegar. Prender o Lula, por que não pode prender o Moro? Repara o tipo de problema que a gente se meteu justamente por ter aberto brecha para a esquerda voltar ao poder. É muito triste, é muito triste saber que a gente está no meio, que a administração do país está no meio de um projeto pessoal de vingança. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.